Você decidiu vencer esses pensamentos, esses sentimentos aí? Você decidiu quebrar a barreira que tá aí hoje aí na sua vida? Hoje, essa barreira que existe hoje, você quebrou já? Coisa básica, você já quebrou a barreira com seus pais aí? Aí, na sua casa, tá com raiva de sua mãe, com raiva do seu pai, quebrou? Com raiva do seu marido, com raiva da sua mulher? Você já quebrou isso aí? Porque se nós queremos ir pra lugares bem altos, nós precisamos vencer essas pequenas coisas que estão aí. Vai, abre o leque, o que é que tá aí? Ai, mas é que é muito difícil. Ah, tá bom, você não tá conseguindo vencer essas coisas que estão aí, que você tá dizendo, que são muito difíceis. Como é que você vai vencer coisas muito maiores na sua vida? Traga a existência o que não existe. Porque você começa a fazer o que deve ser feito, daqui a pouco aquilo toma você. Porque é impressionante quando a gente para, sabe, e simplesmente ama aquela pessoa como ela é, como Deus. Deus nos amou, assim. E assim nos recebeu, cheios de defeitos e falhas. E quando nós decidimos imitar o Senhor, e amar a sua pessoa, e deixar que Deus faça a obra. É impressionante como Deus nos honra e Ele vai fazendo a obra. E você começa a viver um tempo completamente diferente, quando você ignora. E simplesmente diz, tá bom, Senhor. E você vai vendo Deus fazer. Busque agradar a Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Busque se submeter a Deus. Busque sacrificar para Deus. Custe o que custar. Esqueça tudo. Simplesmente obedeça. Então, tira o olhar das circunstâncias e põe em Deus. E agrade a Deus. Obedeça a Deus. E Deus vai acrescentar tudo o que você precisa. Ele vai te dar vitória.